E quem está lá com a gente e vai nos trazer todas as informações é ela, Solange Souza, maravilhosa. Bom dia, amiga! Que linda que você está! Bom dia, Carla! Muito obrigada! Bom dia a todos que acompanham a Rede Meio Norte em vários estados do país. Já está tudo pronto aqui no Centro de Convenções para a maior feira do Estado. É a Feira dos Municípios do Piauí. O evento começa hoje, vai até o próximo domingo. A expectativa é reunir mais de 20 mil pessoas. As potencialidades econômicas, turísticas, a gastronomia, o artesanato, tudo o que o Piauí possui de melhor em destaque. O evento acontece 10 anos depois. É um clima de muita expectativa, de muita ansiedade para esse evento. O Centro de Convenções já está todo preparado para a Feira dos Municípios Piauíenses. Os 12 territórios de desenvolvimento do Piauí em destaque. São os últimos ajustes. E tudo vai ser transmitido ao vivo pela Rede Meio Norte para todo o país e também através das plataformas digitais do grupo. O evento é realizado pela APPM, pelo Grupo Meio Norte de Comunicação, pela Calor Produções e é patrocinado pelo governo do Estado. Carla, durante quatro dias, vários serviços gratuitos vão ser oferecidos à população. E um dos mais importantes é a emissão da Carteira de Identidade Nacional, a carteira digital que fica disponível no mundo virtual e incorpora os números de todos os outros documentos. Para termos mais detalhes desse serviço, que vai ser oferecido gratuito aqui no Centro de Convenções, a nossa entrevista a partir de agora é com o Marcelo Mascarini, diretor do Instituto de Identificação. Doutor Marcelo, bom dia para o senhor. Vai ser muito fácil a expedição desse documento aqui na Feira dos Municípios? Bom dia. Bom dia. Na verdade, durante os quatro dias, das cinco horas da tarde às nove horas da noite, a equipe do Instituto de Identificação estará no estande da Secretaria de Segurança, atendendo a todas as pessoas que tiverem interesse em emitir a primeira ou segunda via da sua carteira de identidade. Eles precisam trazer que tipo de documentos para terem acesso a esse serviço? Bem, nós temos os documentos obrigatórios, são aqueles que são necessários que sejam trazidos, que é a certidão de nascimento ou de casamento atualizada, o CPF válido e um comprovante de residência. E caso o cidadão ou a cidadã queiram incluir outros documentos na sua carteira de identidade, como o CNH, carteira de habilitação, cartão do SUS, título eleitoral, PIS, PASEP, carteira de trabalho, cartão de reservista, todos esses documentos podem ser incluídos, basta você trazer que o atendente vai inserir os dados no cadastro biográfico. E o recebimento desse documento ocorre em três dias úteis, é isso? É, você, na verdade, em 48 horas os documentos estarão disponíveis, né? Então, vocês poderão, quem vier tirar a sua carteira de identidade, poderá se deslocar a uma das nossas unidades para receber a carteira. Há uma grande expectativa no Estado para a Feira dos Municípios, que ocorre dez anos depois, agora aqui no Centro de Convenções. Como é que a Secretaria de Segurança vê a importância desse evento? Olha, é sempre importante essa articulação municipalista. Os municípios, eles são a unidade federativa mais próxima do cidadão. Nos municípios em que as pessoas efetivamente moram, as questões mais primárias de saneamento básico, de saúde, de educação, são necessidades dos municípios. Então, é muito importante que cada município não seja uma ilha, que discutam coletivamente, integrados, os problemas que acabam sendo problemas comuns a todos os municípios piauienses e também brasileiros. É uma das novidades da Feira dos Municípios esse ano, é um seminário para os gestores, para que eles possam melhorar o trabalho nos municípios e assim melhorar também a vida da população. É isso, é como eu disse, são as necessidades. Os problemas costumam ser comuns. Hoje, por exemplo, nós temos uma reforma tributária que está em andamento no Congresso Nacional e que tem uma repercussão nos municípios. Nós temos a questão da queda da arrecadação do FPM, a questão da queda da arrecadação do ICMS, que tudo isso afeta diretamente os serviços prestados pelos municípios e é preciso discutir coletivamente uma saída. Muito obrigado, Marcelo, pela participação ao vivo aqui no programa Revista Meio Norte. Carla, já está quase tudo pronto. Aqui no nosso estande, o estande de transmissão da Rede Meio Norte, os técnicos fazem os últimos ajustes. Essa feira é tão gigantesca que ocupa todos os espaços do centro de convenções. Nesse pavilhão aqui estão os estandes da maioria dos municípios. O que o Piauí tem de melhor, cada uma das potencialidades, cada uma das riquezas vai ser exposta aqui por cada um dos municípios. E não é só aqui nessa área que é gigantesca não, Carla. Do lado de fora nós temos novos estandes, há caminhões de atendimento para o público com vários serviços de vários órgãos e tem ainda a parte cultural, que são vários shows, para que as pessoas possam aproveitar, conhecer bem de perto tudo o que o Piauí, todas as potencialidades do Piauí e também possam se divertir. E olha só aqui alguns dos municípios, União, Lusilândia, Teresina, São Raimundo Nonato. E são corredores assim, já estão sendo montados os estandes para que o público possa aproveitar esse evento, que é totalmente gratuito. E você é nosso convidado especial para a Feira dos Municípios do Piauí 2023. Voltamos ao estúdio. Que maravilha, Solange Souza. Mais tarde eu vou estar aí na Feira dos Municípios, vou aproveitar para tirar aí a nova carteira de identidade também, né? Uma das super novidades que a gente traz aí para esse ano. Também vou estar na apresentação hoje junto com o meu amigo, Arimatea Carvalho. A gente vai estar aí junto com toda uma equipe de profissionais da Rede Meio Norte de Comunicação. Esses três dias, serão quatro dias de evento. Começa hoje a Feira dos Municípios e até domingo a Feira dos Municípios acontece. Lembrando que ela acontece de forma gratuita no Centro de Convenções de Teresina. E hoje à noite eu vou estar lá com vocês na apresentação da transmissão da Feira dos Municípios. E é claro, eu quero ir aproveitar aqui para convidar vocês para a gente se encontrar hoje à noite lá, porque vai ter muitas oportunidades, network. A gente está vendo aí todos os municípios piauienses trazendo as suas representatividades. Temos shows ao vivo, tem muita coisa acontecendo, gente. E a transmissão também aqui ao vivo da TV Meio Norte a partir das 20 horas. Você vai poder também estar acompanhando tudo aqui na Rede Meio Norte. Deixa eu falar agora para vocês de uma coisa super interessante que ontem eu falei aqui sobre...